Bom dia, meus amores. Vamos encerrar a semana, então, fazendo uma produção de texto. Sendo texto de divulgação científica. Então, vamos abrir a apostila de língua portuguesa, lá na página 65. E vamos seguir as instruções pra gente tá elaborando, né? Tirar de letra. Texto de divulgação científica. No início do capítulo, você leu um texto de divulgação científica, sobre o uso do urânio para a geração de energia nuclear. Agora chegou a sua hora de escrever um texto científico. Para isso, você deve escolher um elemento químico para apresentar ao leitor. Mary e Pierre Currie descobriram o polônio e o rádio. E os outros elementos, como foram descobertos. Quem os descobriu? Quando? Destaque a ficha do material de apoio e preencha com os dados do elemento que você escolheu. Pesquise informações sobre ele em livros e na internet. Com base na ficha técnica e em outras informações que você leu sobre o elemento químico, escreva a primeira versão do seu texto de divulgação científica. Lembre-se de usar linguagem acessível e de fácil entendimento para o leitor. Definir os termos ou as expressões científicas que for utilizar. Escolher um título que chame a atenção do leitor. Utilizar corretamente regras de concordância, bem como de pontuação e de ortografia. Número três. Releia seu texto observando os itens elencados na questão dois. Caso tenha esquecido algo, faça as correções necessárias. E então, passe seu texto a limpo no espaço a seguir. Então, vocês vão começar a escrever o texto de vocês nessa linha aqui, onde está a imagem da Tia Rê. Tem mais um pedaço aqui atrás. E depois que vocês finalizarem o texto, vocês vão estar respondendo esses itens aqui. Se vocês cumpriram com todos esses itens. Colocaram o título chamativo e criativo? Usei linguagem simples e objetiva para explicar os conceitos? Defini os termos ou as expressões científicas? Utilizei corretamente regras de ortografia de pontuação e concordância? Terminando, vocês passem para cá, finalizem e depois vocês tirem uma foto e me mandem. Ok? Então, a nossa aula de produção de texto hoje de redação é essa. Ok? Então, um beijo, fiquem com Deus, bom trabalho e qualquer coisa chama a Tia aí. Um beijo, bom final de semana e se cuidem.